Bom dia, meus queridos. Hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre o naturalismo. Eu estou um pouquinho com aparência cansada, tentei fazer uma maquiagem para dar uma disfarçada, mas hoje realmente eu estou cansada, não deu para disfarçar. E a gente veio ver um pouquinho sobre o naturalismo. O naturalismo é uma escola literária que vem consequentemente junto com o realismo. Ao contrário do realismo que quando surgiu veio contrapor todas as características do romantismo, vejo o gabacho, toda aquela questão da idealização, o sentimentalismo, ele veio trazer com toda razão. O naturalismo não veio contrapor ao realismo, ele veio acoplar, ele veio ainda mais enfatizar outros fatores que eles tinham sobre o olhar da sociedade. Enquanto o realismo tinha um olhar observador de todas as características das pessoas que estão ao seu redor, que compõem, desculpa, que compunham a sociedade do século XIX, o naturalismo tinha uma explicação científica para isso. Então ele foi muito voltado, ao invés de fazer, ele não era só observador, ele era experimental. Então a literatura romântica ele tinha como comprovação o cientificismo, era muito forte, a ciência então estava muito forte. Enquanto o realismo ele é documental, o realismo é experimental, porque como a gente sabe, a ciência só se baseia através de experimentos e é o que o naturalismo fazia. O naturalismo surgiu na França com a publicação de uma obra do Emelie Zola. Então ele já começou a ter umas características muito presentes dentro das suas obras, diferentemente do naturalismo, do realismo ele só não observava, mas também ele documentava. Em Portugal nós tivemos essa de Queiroz muito forte. Vemos muito forte como o crime de padre amado, a brutalidade, a questão da intolerância, a mentira, a acusação à igreja, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou sobre o padre amado no ano passado, lembra o crime de padre amado. Então ele veio, em Portugal foi muito enfatizado com essa de Queiroz, que também era realista, por isso é que os dois andam juntos, o realismo e o naturalismo. Não tem como separar, porque um não veio contrapor ao outro, o naturalismo não veio contrapor ao realismo, ele só veio associar, além das características do realismo, ainda outras coisas. Ele quis provar o que o realismo, o naturalismo quis provar, comprovar o que o realismo tinha como observação. Então o que estava acontecendo no Brasil quando surgiu o naturalismo? As principais características do contexto histórico nesse momento é ebulições políticas e sociais, como o segundo reinado, a abolição da escravatura, abolicionistas, que daí nós temos aquele periodizinho de transição do nosso realismo, desculpa, do romantismo para o realismo, a terceira geração, lembram? Então ali a gente já tem esses indícios do que vai acontecer logo na próxima escola literária. E aí nós temos os abolicionistas e temos o movimento republicano. Então a partir daí surgiram então a grande tendência que era o racismo, que é a herança colonial das relações de trabalho e da apropriação da terra, a mestiçagem, entre outras coisas. A mistura das raças que começou a acontecer, que daí o Machado decidiu ver bem isso e ver bem a hipocrisia da sociedade. Só que o naturalismo vai fazer o quê? Vai enfatizar aquilo que o realismo apenas observa. As características notórias do naturalismo são o radicalismo do realismo, a radicação, oposição aos ideais românticos, como o realismo também, cientificismo e determinismo, positivismo e darwinzismo, cada evolução, Darwin trabalha a questão do evolucionismo, vocês sabem disso, melhor do que eu. A linguagem coloquial, porque ele vai falar das pessoas ao seu redor, ela é clara e objetiva, descrições minuciosas que nós vemos nitidamente lá no cortiço, lembra que a gente trabalhou isso ano passado, visão mecanista do homem, romance experimental e não documental, temas sociais obscuros e polêmicos, personagens patológicas, mórbidas, equilibradas e doentias, como nós vimos em João Romão, é um cara bem doente, que ainda tinha a Bertolesa como escrava, e ela já tinha a sua carta de alforrer, e ela nem sabia por pura ignorância, e por também querer ficar ali com ele. Foco na análise de comportamentos humanos, sensualismo e o erotismo, o erotismo é bem classificado com a Rita Baiana, quando ela mostrava sua dança e que enfeitiçava todos os homens ali ao seu redor, o pessoalismo e engajamento da sociedade, explicação pelas forças da natureza, tudo voltado ao animalesco. Eles comparavam muito os personagens com animais. A origem do naturalismo, como eu falei, ela surgiu na França, com o escritor Emine Zola, em 1880, que foi em 1881, juntamente com o realismo, então eles andaram lado a lado. Ali nós temos como os principais autores, a Luísa de Azevedo, aqui no Brasil, o Crião S. de Queiroz, com a publicação de Padre Amaro, foi um autor que se destacou ali. Raul Pompeia, como eu falei para vocês, ele muitas vezes tem um olhar realista e outras naturalista, por isso é que ele não se encaixa nem só em uma e nem só em outra. E as escolas literárias, elas são uma continuação. Aqui eu fiz um quadro, uns slides que eu mandei para vocês, eu fiz um quadro comparativo do realismo e do naturalismo, para vocês gerem o que eles têm de igual, o que eles podem ter de semelhança e o que eles podem ter de divergências. Então ali vocês podem ver o que é um, o que é outro, um se encaixa e os outros, cada um tem a sua característica particular, mas em muitas delas, eles são parecidas. Bom, gente, agora eu queria conversar um pouquinho sobre a avaliação. Nós vamos fazer uma atividade avaliativa, já mandei um recadinho ontem à noite, para que vocês ficassem atentos de literatura. Então eu vou mandar aqui no WhatsApp para vocês, e vocês vão me mandar pelo privado até a nossa aula, é meio de meia, das 11 até o meio de meia, então eu vou dar o prazinho para vocês fazerem até as três horas, no meio da tarde, até o final da tarde eu ainda estou aceitando, beleza? Lá para umas cinco horas, para vocês poderem fazer, certo? Então a nossa questão para nós fecharmos o nosso bimestre e darmos início ao próximo, ao próximo, à próxima postilha, tá bom? É, está tudo explicadinho aqui no slide, como vocês têm que fazer, serão as cinco objetivas que eu quis dizer, cinco de cada, tá? Eu tenho tanto a parte do romantismo como do realismo-naturalismo. Realismo-naturalismo eu fiz junto, e são 20 questões ao total, tá bom? Eu, 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 eu mudei algumas coisas ali, vocês vão ver, eu queria muito que vocês fizessem juntamente comigo para a gente tirar as dúvidas, tá? Para a gente conversando, ah, professora, eu estou na questão tal, é assim, é assado, posso fazer isso? Porque tem muitas delas, tem algumas, tem algumas ali que eu coloquei como pessoal, mas é óbvio, quando a gente coloca, fala como pessoal, a gente não pode falar qualquer coisa, a gente tem que ter argumentos sólidos no que é aquilo que a gente está falando, né? E até com exemplos e tudo, tá bom? Então eu quero que vocês façam uma coisinha bem feita para a gente, para eu ficar certa de que vocês estão a par de todo o conteúdo, fechou? Gente, beijo no coração, estou aqui à disposição para vocês tirarem quaisquer dúvidas, ok? Beijinho, meus amores, desculpa a aparência de cansaço, tá? Beijinho. Tchau.